Tudo bem com você? A gente tem falado aqui com tranquilidade sobre os sabujos, os lacaios do grande capital. Caras como o Bolsonaro, como o Tarcísio de Freitas, o Zema. Estou citando apenas três dos mais importantes lacaios. O Eduardo Leite, governador do PSDB do Rio do Sul. Esses caras não passam de sabujos do grande capital. Eles entram na política para colocar em prática as políticas de austeridade fiscal e de privatização. E todas as medidas, ou quase todas, que esses sabujos irresponsáveis tomam, prejudicam na sua grande maioria a parte mais pobre da população. Tarcísio de Freitas, que foi ministro do desgoverno Bolsonaro, governa São Paulo e é elogiado pelo Bolsonaro. Bolsonaro disse que ele faz uma ótima gestão. Veja o ângulo, o olhar do miliciano quando diz que o Tarcísio está fazendo uma boa gestão, uma ótima gestão. É o ângulo do sabujo. É o ângulo do cara que está na política para defender os interesses dos super ricos do grande capital. O que o Tarcísio de Freitas fez agora foi privatizar a Sabesp. A Sabesp, como vocês sabem, é uma das maiores empresas de saneamento do país. No ano passado, ela teve um lucro líquido de 3,1 bilhões de reais e teve 32% de suas ações vendidas com o preço abaixo da média. A Gleisi Hoffman, claro, não poderia ficar calada vendo o absurdo desse. É uma deputada federal, presidenta do PT, deputada federal pelo Paraná. Ela disse que a venda da Sabesp é a maior negociada dos últimos tempos. Olha o que ela disse. A maior empresa de saneamento do país foi vendida sem concorrência por um preço muito menor do que vale. E a privatização da Sabesp indignou as redes sociais. A repercussão foi grande, muito grande. As pessoas que acompanham minimamente a política brasileira, claro, entendem que a entrega do patrimônio público, como a Sabesp, é ruim para o usuário, para o consumidor. A Erika Hilton disse que a água de São Paulo foi privatizada. Nesse processo, ela foi vendida por 4,5 bilhões, abaixo do seu valor real de mercado. E em troca da conta de água, que subiu 5,4%. A venda da Sabesp gera prejuízo de 4,5 bilhões para São Paulo. Uma roubada em números. Tarsísio privatizou quase 100% da água de São Paulo ao vender a Sabesp por 22% abaixo do seu valor. E é interessante lembrar que a Sabesp tem, no mínimo, 28 milhões de pessoas que agora serão reféns de uma empresa privada, que tudo indica nem conhece do assunto. Não sabe mexer com a questão de saneamento básico. Comente aqui embaixo, compartilhe o máximo que você puder e se inscreva no canal.